Ó pessoal, C60 finalizado, foi colocada aqui a lanterna em LED Foi feito o polimento das rodas Tanques inox, escapamento lateral Colocada a roda alcoa, borda larga, super brilho aqui na dianteira Suspensão a área individual de meia polegada Precisou de acessório para o seu caminhão? Colocada Precisou de suspensão a área para o seu caminhão? Já sabe onde você vai trazer Tchau